Mais uma estação da nova linha de metrô no Rio de Janeiro teve as obras concluídas. É a estação São Conrado, aqui a gente está vendo um dos pontos de acesso que fica na Avenida Aquarela do Brasil. Tem ainda outros dois pontos de acesso para passageiros. A primeira estação que ficou pronta da nova linha foi a Nossa Senhora da Paz em Itanema e agora a segunda, São Conrado. Mas elas ainda não estão em funcionamento. A fase agora é de implantação de sistemas e testes operacionais nos vagões. A previsão é que cinco das seis estações da nova linha entrem em funcionamento a partir do dia 1º de agosto. Mas só para funcionários e público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando for aberta a toda a população depois do evento, a linha 4 do metrô deve atender diretamente cerca de 300 mil pessoas por dia. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.